A batalha foi bastante intensa, bastante disputada e a gente conquistou a vitória no final, nem foi tanto pelo desempenho, eu só matei 3 e tive 5 assistências, mas foi mais pelo fato de que nessa batalha eu me posicionei em um lugar e de uma certa forma estrategicamente foi muito bom. Porque eu consegui segurar durante muito tempo a turma vinda, tinham 4 ou 5 tanques ali e até que eles conseguiram me flanquear, estava me danificado pelo lado, entrei 34, mas depois eu fui para cima dele, matei ele e conquistamos a vitória. Então, se o número de mortes não foi elevado, pelo menos a importância da batalha foi grande, e isso foi legal, porque eu não morri nenhuma vez, apesar de ficar bem danificado, mas tive um papel importante na batalha, então foi legal. Eu tenho muita dificuldade nesse mapa, não estava conseguindo me posicionar de jeito nenhum, não me acerto, e o gozado é que toda vez eu sempre começo desse lado aqui. Eu nunca iniciei a partida na parte vermelha hoje, que está ali em vermelho no mapa, que é muito mais fácil, porque é só você subir e você já está na base, e nós aqui temos muito mais dificuldade. Vocês podem ver aí, está cheio de tanques, e foi até achar a posição, até conseguir ter um resultado, mas valeu, foi bacana. É difícil até acertar o time da primeira vítima. Aí quando ele pega, ricocheteia, né, pô, mó raiva, mas está limpo, a gente conseguiu verificar uma galera aí. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Melhor que nada, né. Melhor que nada, né... Barriga. Briga sem atirar. Já começa a vir a artigaria, e aí eu fui percebendo que eu fiquei sozinho ainda. Vamos ver uma hora que estou completamente sentado no ponto de guerra. Mas esse clipe ai ó, de nitróleo gasparovo, tranqueirovo, lixorovo e eu não comando T-34 abrindo ali, ninguém protegendo ela, ta vendo? Mas eu também não queria sair dali porque eu ia perder toda a... O caminhão foi ali mas não me ajudou E aí E aí E aí Só tinha o vermelhinho ali ó, me liguei pra dar um help, e eu pedi hein Aí esse mala vem pra cima E aí Aí ele até Saint-Titit querendo me matar Eu não me conformei com esse tiro não pegou tudo, ele era pra ter quebrado esse ajabirata Próximo órgão! Recentemente eu agradeci, né? Com certeza. Eu tava todo quebrado, eu levou uma cara pra arrumar isso aí. Vou até dar uma adiantada, porque senão eu não vou dar muito tempo. Aí eu tô 34 e eu vou de lado. Finalmente apareceu uma alma caridosa aí do meu lado. Ok. Ok. Vamos lá. 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 Já não pega no primeiro tiro, você já fica injuriado, velho. Já mata um ali, pronto. Já mata o outro ali, já põe fogo na bagaça, pronto, porque é mais fácil. Aí é só avançar e esperar o load de novo, mas a bomba insiste em permanecer viva. Está inacreditável, vai no incêndio. Vai no incêndio, vai no incêndio. Já tinha mais fácil, mas a bomba insiste em permanecer no fundo, quando eu tinha M10, eu dava 400 tiros, mas nem triscava na minha torre, já morria todo mundo. Agora eu atiro, agora eu atiro, minha bala ricocheteia, para vocês verem, este é o War Thunder. É inacreditável, velho. É, tá bom.